O programa Bolsa Família tem contribuído para reduzir a desigualdade na área de educação no Brasil. De acordo com a pesquisa Plano Nacional de Educação e Programa Bolsa Família, elaborada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o número de estudantes que concluíram o ensino fundamental até os 16 anos aumentou. Em 1992, eram apenas 7% entre os 20% mais pobres. Este percentual subiu em 2013 para 56%. O estudo mostra ainda que entre os anos de 2003 e 2013, a taxa de escolaridade média entre os 20% mais pobres aumentou em ritmo mais acelerado do que o restante da população. As pessoas em situação de pobreza passaram a ter 2,2 anos a mais de estudo, enquanto os outros 80% da população ganharam 1,3 ano de estudo. Para ver o levantamento completo, acesse o site do Ministério do Desenvolvimento Social. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto